ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do ser onde a vida onde o amor cantando vibra ser mãe é ser um anjo que se libra sobre o verso dormir é ser anseio é ser temeridade é ser recheio é ser força que os males equilíbrio todo bem que a mãe gosta é bem do filho espelho que se mira afortunado luz que lhe põe nos olhos novo brilho ser mãe é andar chorando no sorriso ser mãe é ter um mundo e não ter nada ser mãe é padecer no paraíso tchau galerinha do youtube e aí e aí